Música 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 Sente o que eu posso, sente, sem você ter medo ou acabar, não tem como fugir Que às vezes acho que eu sou o melhor pra você, mas às vezes acho que poderiam ser o melhor pra nós dois Só que eu sou a dor Entre rações, emoções, a saída É fácil, vale a pena Se não agora, depois não importa Com você, posso esperar Entre rações, emoções, a saída É fácil, vale a pena Se não agora, depois não importa Com você, posso esperar Entre rações, emoções, a saída É fácil, vale a pena Se não agora, depois não importa Com você, posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Se não agora, depois não importa 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 Se não agora, depois não importa